Acompanhe agora uma entrevista com a Débora Queiroz, ela é presidente da União Brasileira de Mulheres e ela vai falar um pouco sobre o ato que eles vão realizar aqui em Ouro Preto no Dia Internacional da Mulher, no próximo domingo. Eu converso agora com a presidenta da União Brasileira de Mulheres, a Débora Queiroz. Ela vai falar pra gente sobre o ato do dia 8 de março, que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Tudo bem, Débora? Tudo bem, um prazer estar aqui mais uma vez com a Top Cultura. Prazer é nosso. Pra esse ato, vocês têm um coletivo, o coletivo Marias das Minas. Fala um pouquinho do que é esse coletivo. O coletivo Marias das Minas foi formado depois de uma decisão de vários movimentos sociais, movimentos de mulheres e a compreensão que a gente tem que construir anualmente o 8 de março unificado. Então nada mais é do que a união da sociedade civil pra construção do 8 de março. E o que o coletivo trouxe esse ano? Então nós trouxemos, depois de amplo debate, a defesa intransigente da democracia do nosso país e da soberania nacional, a defesa dos nossos serviços públicos, a luta por um outro modelo de mineração, né, diante de tantas tragédias causadas pela mineração na nossa cidade e em Minas Gerais. E, por último, não menos importante, a luta e o enfrentamento contra essa epidemia social que é a violência contra as mulheres, que assola o nosso país. O ato vai ser no domingo, onde? Hoje nós vamos estar na Praça Tiradentes a partir das 9 horas e vai ser durante toda a parte da manhã importante todos participarem. Então faça um convite aí para os nossos telespectadores. Então aí vai ser meu amigo, minha amiga. Vamos estar a partir das 9 horas na Praça Tiradentes, construindo o ato unificado. Vamos ter um café da manhã coletivo, aberto à população. Vamos ter oficina de batucada e, a partir daí, vamos estar saindo em passeata a partir da Praça Tiradentes até o Largo da Alegria. Então você pode vir, trazer seu filho, sua criança, vai ter espaço para os meninos, traga sua família, seu marido. É um espaço para todo cidadão e cidadão ouro-pretano. Esperamos você lá a partir das 9 horas. Débora, eu agradeço mais uma vez sua presença. Obrigada, até a próxima. Até. Veja agora as vagas de emprego disponíveis no Cine Mariana.